Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bueno Drone na área, trazendo pra vocês mais um voo. Estamos sobrevoando a cidade de São Paulo, bem na divisa dos bairros do Tatuapé com a Vila Maria. A pedidos de muitos inscritos, vamos fazer um voo sobre esse novo viaduto que está sendo feito, que ligará a rodovia Presidente Dutra com a ponte do Tatuapé, na Salim Faramaluf. Esse viaduto trará mais agilidade ao trânsito e só terá acesso a esse viaduto quem está na faixa expressa da rodovia Presidente Dutra. Data do voo, 17 de julho de 2024. 10h30 da manhã, um dia com bastante sol, um dia de calor, um dia bem bonito. Estamos sobrevoando sobre a rodovia Presidente Dutra, vemos ali um trânsito bem tranquilo nesse momento, caminhões do lado esquerdo, carros do lado direito e no meio aí um canteiro de obra. Ali uma máquina, um operador muito bem habilidoso, levando ali terra para cima do caminhão. Observe quando ele deixa terra, ele tem que voltar o braço e passar devagarzinho perto do poste. A habilidade desse operador é de tirar o chapéu. A máquina está fazendo ali um buraco, cavando ali buraco e levando terra para cima desse caminhão. Estamos com o nosso drone bem baixo. Estamos com o nosso drone bem acima ali do caminhão. Observe mais uma vez a máquina. A CCR, por sua vez, que é responsável sobre essa obra, está investindo 1,4 bilhões de reais nessa obra. Nessa grandiosa obra que está sendo feita. Esse viaduto ligará diretamente a Salim Faramaluf. Voltando aqui um pouquinho com o nosso drone, vamos mostrar como está sendo o acesso no viaduto que já existe. Como as vias foram estreitadas, aí o trânsito está terrível para quem precisa pegar esse viaduto. Observe. De três faixas, eles diminuíram para apenas uma faixa. Inclusive, motos pegam bastante trânsito porque eles não conseguem, às vezes, passar nesse espacinho limitado que foi liberado para o trânsito. Esse viaduto aqui está sendo restaurado e o outro está sendo feito. Observe. Ao final aqui, eles vão se juntarem. Olha que take bacana. Embaixo aqui é a rodovia Presidente Dutra. Esse aqui do lado direito, sentido São Paulo. Do outro lado ali, sentido Rio de Janeiro. Aqui bastante operários trabalhando, fazendo ali uns arames para poderem colocar na hora que vinha o cimento para aguentar peso. Voltando aqui com o nosso drone, vamos aqui seguindo sobre esse viaduto. Uma coisa interessante ali, embaixo do viaduto, aquelas marcações ali azul, é pista de moto. Para quem está tirando a categoria na habilitação A, o pessoal faz aula de moto ali embaixo. Fazendo um voo aqui bem baixo, bem próximo aqui dos operários. Olha como o espaço ficou limitado para os veículos. Olha o caminhão como usa o espaço certinho. Avançando aqui com o nosso drone devagarzinho, os operários ali caminhando. Vamos fazendo o nosso voo bem devagar. Será que eles viram o drone? Eles viram o drone. Você está embarcado no drone DJI Air 3. O sapão inteligente dos ares. Diferente do Mini 4, que não era nem visto, esse drone aqui já é bem visto. Esse cara pegou uma pedra ali. Será que ele vai tacar uma pedra no drone? É, eu vou subir meu drone aqui antes que ele taca uma pedra no drone. Avançando aqui devagarzinho com o nosso sapão inteligente dos ares. Mais operários ali. Mexendo, tem bastante operários aí. Vamos puxar um pouquinho aqui o zoom e mostrar aqui os operários. Ali alguns operários encostados, outros ali olhando para saber o que vai ser feito. A motocicleta ali parada atrás do caminhão. Como eu disse, espaço bem limitado que foi liberado ali para os veículos. Avançando aqui com o nosso drone. Vamos aqui indo devagarzinho, bastante operário. E ali a pista volta a ser aberta, está vendo? E nosso lado direito tem bastante campo de futebol, bonito os campos de futebol. E ali novamente a pista volta a se estreitar. Por esse motivo que o trânsito está bem ruim nesse lugar. E aí o viaduto está sendo todo restaurado. Todo preparado ali para receber bastante peso. Estamos passando por cima da marginal Tietê. Lado direito para quem vai para Castelo Branco. Lado esquerdo para quem vai sentido Ayrton Senna. Ao final desse viaduto, Salim Faramalof. Ao fundo ali, o bairro do Tatuapé. Vamos voltar um pouquinho agora com o nosso drone. Porque o assunto é o viaduto. Derivando o nosso drone aqui para o nosso lado direito. E as marginais. Marginal Tietê. Que linda imagem. Ao fundo, a cidade de São Paulo. Voltando. Olha o rio Tietê. Que dó. Um rio sujo, um rio poluído. Voltando aqui com o nosso drone. Vamos mostrar agora o fluxo pela contramão. Mostrando agora de frente. Vamos fazer um voo baixo. Padrão Bueno Drone. Um voo bem baixo. Um voo bem próximo do trânsito. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com seus familiares. Em meu trabalho. Mostre para eles como está a obra. Na ponte do Tatuapé. E uma coisa que me chamou a atenção. É esse espaço aqui. Essa máquina. Pegando ali. Alguns ferros. Observe aquelas garras ali. Ele está pegando ali. Colocando dentro daquele espaço. E tem uma máquina. Triturando o que ele está colocando ali. Olha que interessante. As garras vem. Pega ali alguns ferros. E se vocês observarem. Aquela casinha. Onde ele acabou de colocar as coisas. Está indo para frente e para trás. Está triturando o que ele está colocando ali dentro. Vamos aproximar um pouquinho mais. Com o nosso drone. Baixando aqui. Vamos puxar um pouquinho aqui no zoom. Ele vai levar mais coisas ali para dentro. Observe. A máquina ali dentro. Vai voltar ali a garra. Ele vai voltar. Observe. Ele está tentando colocar as coisas ali dentro. Abriu a bocona ali. Que interessante. Ele é bastante retalhos de ferro. A garra está tentando colocar as coisas ali dentro. Abre garra. Abre. Solta aí dentro rapaz. Aí abriu. E o que ele está colocando ali parece uma espécie de uma prensa. Está esmagando ali os ferros ali para ser reciclado. Olha que interessante. Olha lá. Abriu. Fechou. Olha que interessante. Vale o like? Será que vale o like? Eu acho que vale o like. Olha que flagrante legal. Bem colado ali com o viaduto. Você de carro no viaduto você não consegue ter uma visão dessa. Somente com o drone. Vale o seu like? Vale a sua inscrição? Eu espero que sim. Que bacana. Voltando com o nosso drone. Subindo aqui um pouquinho o nosso gimbal. Olha que interessante. Que top. Vamos voltar para o nosso assunto. Que é o viaduto. Que bacana. Bom. O trânsito aí completamente parado. Congestionado. E essa é a situação do viaduto. Congestionado lá na rodovia Presidente Dutra. Para quem vai acessar. E olha a quantidade de moto que está atrás dessa carreta. Eles não conseguem passar. O espaço é muito limitado. Bom. Eu já estou voltando com o nosso drone do ponto de decolagem. Eu decolei aqui na faixa. Na marginalzinha aqui da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Olha que interessante. Olha que bacana esse take. Que top. Bom. Uma coisa a gente pode ver. Que há bastante operários trabalhando nessa obra. Eu tentei encontrar informações para quando vai ser entregue essa obra. E eu não consegui encontrar para qual a previsão. Mas pelo ritmo que está indo. Eu acredito que para o ano que vem essa obra já seja entregue. Você sabe da data? Deixa aqui nos comentários se você sabe a data de quando será entregue esse viaduto. Que bacana. Vai dar mais fluidez ao acesso a São Paulo de quem sai aqui da rodovia Presidente Dutra. Vale seu like? Eu acho que vale o like. Bom. Estou voltando para o ponto de decolagem. Vou mostrando ali mais uma vez a máquina agora solitária. Fazendo ali o buraco. Enquanto o outro caminhão vem voltando de ré. A máquina já vai preparando ali a terra para quando ele chegar só carregar o caminhão. Que top, né? Que top. Que bacana. É muito bom ver a obra em evolução. A obra sendo realmente ali sendo feita sem aquela demora que era antigamente. Que bacana. Bom. Aumentando aqui a altitude do nosso drone. Derivando o nosso drone para o lado direito. E girando a frente do drone para o lado esquerdo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um voo. Ao fundo a cidade de São Paulo. Até o próximo voo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.